Retornando ao universo de David Lynch, até porque nós tivemos a oportunidade de rever há pouco tempo na telona este filmaço e vamos comentar aqui. A estrada perdida. Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? Eu tô sem saber onde é que eu estou. Será que tem algum animal por aqui? Eu vou postar no meu Twitter que eu estou perdida. Poxa, tá sem internet. Pedi crédito em prestar da hoje. Bom, é isso, né? Tivemos essa oportunidade de ver a estrada perdida na telona, passou aqui em São Paulo, agora recentemente. Realmente foi uma experiência muito legal, né? Primeiro porque eu tinha visto, né? Eu acho que eu vi umas duas vezes no máximo, tinha visto umas duas vezes no máximo e faz muito tempo que eu tinha visto, né? Pela última vez. E acho que foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver na telona mesmo. Então, eu acho que ali você consegue captar diversas coisas, né? Não só a própria concepção do filme, né? Mas uma coisa que ficou muito na minha cabeça e a gente até quando saiu comentou, a trilha também, né? O que a trilha trouxe para o filme que talvez eu não tenha visto isso quando eu vi na telinha, na TV, enfim. Então, assim, eu acho que a gente vai poder falar bastante sobre a estrada perdida. É um filme já muito comentado, né? Em fóruns, enfim, muita gente fala. Até porque, bom, David Lynch é um diretor bastante estudado. Eu só acho que a estrada perdida não é tão comentado como é o Cidade dos Sonhos. A Cidade dos Sonhos teve um sucesso maior, né? Até comercial. Mas, revendo o Estrada Perdida, eu pude entender também que se trata de uma obra bem parecida com o Cidade dos Sonhos, né? Eu falo parecida no sentido de gostar tanto, né? Porque eu realmente gostei demais do Cidade dos Sonhos. Eu acho uma obra fantástica, né? Tentei diversas vezes interpretar da minha forma, enfim. E o Estrada Perdida, talvez, revendo esse filme agora, eu pude perceber outras coisas e fazia minhas próprias interpretações. Ele é um filme abstrato, é um filme Lynch. Você pode tentar interpretar da sua forma, mas eu, conversando aqui com o Daniel, ele vai interpretar de uma forma diferente. Ou não tem interpretação nenhuma, é você sentar mesmo e relaxar e curtir o filme, né? Que é o filme, né? Que é essa lógica meio maluca do Lynch. Mas, antes até de passar a bola pra você, a gente pode falar de sinopse, enfim, falar de outras coisas também. Uma coisa que eu pesquei um pouco nessa revisão é que o filme em si, né? Ele, por mais louco que ele seja, né? Ele descamba pra ser parte muito abstrata, enfim. Tem muita coisa que vai acontecer, né? Você segue um fio, né? Você acompanha um fio, depois ele quebra o fio, né? E aí você tem uma história completamente diferente. A história, ela tem pista e recompensa, cara. E desde a primeira parte, você tem no final, você tem a recompensa que te traz uma certa lucidez dentro de uma coisa meio maluca, que é esse filme. E é isso que me deixou, meu... E assim, claro, né? Acho que talvez as pessoas que vão no cinema, né? Que adoram. Ah, então, eu gosto de ver coisas mais concretas, que você tem um começo, meio e fim. Você tem uma explicação, enfim. Aqui você não vai ter, né? E no cinema do Lynch, você já não vai ter, né? Você não procura uma explicação racional. Só relaxa e curte o lance. É isso. Exatamente. E assim, conforme é preciso sempre corroborar, né? A experiência de você ver um filme, principalmente um do Lynch, né? Numa tela grande, sabe? Você tem toda essa postura de sair de casa, de pegar e encarar uma sessão de cinema, né? É diferente de você sentar para ver em casa e tal. Existem vários estudos sobre a apreensão e o processo psicológico de uma obra audiovisual numa sala de cinema em comparação a você ver lá em casa. Então, aqui a gente está falando de um filme que sim, de fato, é óbvio, né? Não vou falar assim, ah, você não vai ter como ver no cinema, não veja nunca. Claro que não, né? Ninguém vai dizer isso. Mas quem puder sempre pegar esses filmes aí numa amostra aí em sua cidade, não sei. Apareceu a oportunidade? Puta, vai lá e abraça. Por quê? Primeiro porque interrupções ao longo desse filme, elas são até prejudiciais, né? A não ser que você já tenha visto 200 vezes e está lá estudando frame por frame do filme. Mas não foi o nosso caso, né? A gente foi lá para simplesmente revisitar o filme e eu já tinha uma boa, uma impressão muito boa desse filme, uma memória muito boa desse filme. Realmente concordo com você nessa questão de que ele fica um tanto apagado na filmografia do Lynch em comparação à Cidade dos Sonhos e tal. Mas ele não deixa de ser uma obra que é uma espécie de, sei lá, de passo seminal em direção à Cidade dos Sonhos de um jeito ou de outro. Até porque os filmes eles conversam bastante, né? Para quem não viu, sabe? Não faz a menor ideia do que a gente está falando. O que a gente falar aqui de eventual spoiler não vai atrapalhar a sua experiência. Pelo menos a gente acha isso, né? Caso você ache isso um problema, tipo, tenta assistir o filme e depois volta aqui no vídeo. Bom, para dar uma sinopse rápida, né? Nós temos o Bill Pullman interpretando um saxofonista, o Fred Madison, que é casado com a personagem da Patrícia Arquete, a Renée. E em determinado momento vai acontecer duas coisas que são bastante estranhas na vida desse casal. Que uma é, alguém toca a campainha e fala, Dick Laurence está morto. E aí quando ele sai na rua, não tem ninguém e não existe explicação, pelo menos até aquele momento do filme, para isso. Diz o David Lynch que isso aconteceu na vida dele, cara. Inclusive com esse mesmo nome. Alguém tocou a campainha da casa dele no interfone, falaram isso. Ele saiu na rua e não tinha ninguém. E isso é muito característico do processo criativo do David Lynch. que é pegar uma imagem ou uma ocorrência, assim, surreal ou inexplicável da vida e transformar isso numa narrativa. E é exatamente isso que ele fez. E a partir daqui, o que acontece? O casal também é surpreendido recebendo fitas de vídeo em que existem filmagens feitas enquanto eles dormem dentro da casa deles. Aí, obviamente, vai se chamar a polícia e tudo mais e tal. E aí que vem, eu acho que é uma frase que é chave para você entender, aprender esse filme no seu todo, que é Não gosto de câmeras de vídeo. Eu prefiro que o registro do acontecimento fique na minha memória porque eu prefiro lembrar dessas coisas do meu jeito. E não exatamente como elas aconteceram. Eu acho que isso, sabe, já faz uma grandissíssima diferença. Se tirasse essa frase, seria uma interpretação completamente diferente para várias pessoas. E aí o que se segue é uma trama de assassinato, aonde, sei lá, um personagem é transfigurado em outro, se metamorfoseia em outro. Não sei qual seria o melhor termo. Mas, enfim, tudo isso faz com que esse filme se torne um neo-noir porque você tem várias figuras que aludem a esse universo dos anos 50, da Femme Fatale, o mistério, um assassinato misterioso e tudo mais. Só que é um neo-noir que, de um jeito ou de outro, traz todo o DNA do Lynch. E é isso que torna ele tão especial, porque ele vai entregar milhares de símbolos para a gente interpretar, para a gente assimilar da forma que a gente achar melhor. E não necessariamente a gente vai achar alguma coisa que encaixe, que encadeie completamente. Porque os filmes do Lynch, para mim, eles são meio que um cubo mágico. Você encaixou, você achou a parte vermelha, você conseguiu juntar a parte vermelha, mas desmontou a azul e assim sucessivamente. É claro que deve ser mais fácil até você montar um cubo mágico do que trazer uma explicação cartesiana para um filme do David Lynch. Então eu acho que a beleza do cinema do cara é exatamente essa. Você tem, assim, inúmeras formas de interpretação, do ponto de vista psicológico, principalmente. Falar de questões de dissociação e tudo mais. Dado que, sutilmente, existe um relacionamento abusivo entre esses dois personagens. Isso é visto logo no começo, mas nunca é dito. Você tem um olhar, você tem uma forma de se referir. Na hora que eles têm que falar com os policiais, é um negócio bem estranho mesmo. É como se ela tivesse um pouco de receio de se expressar perto do próprio marido e tudo mais. E aí, quando aparece o personagem do Robert Blake, puta merda, né, cara? É como se ele fosse uma entidade demoníaca, de fato, né? Tanto essa questão psicológica ou psicanalítica, sei lá, que ela é importante pro filme, ou melhor, se torna mais importante pro filme, se a gente trouxer alguns elementos até da vida real. Porque, vamos lá, você tem, dentro dessa premissa, um marido que assassina ou supostamente assassina a esposa, né? Mais ou menos próximo do lance do O.J. Simpson, né? Que o David Lynch fala que também foi uma espécie de inspiração pra ele, né? Você tem o caso lá do cara que tocou a campainha da casa dele, você tem um cara ali que tá, sabe, no escrutínio público sobre ter assassinado a esposa. E você tem o Robert Blake, no filme, que depois enfrentou um julgamento por ter matado sua esposa, né? Então, é muito louco você encontrar essas conexões aqui e ver um negócio da vida real, né? Dois, na verdade, né? O do O.J. Simpson, mas esse é consciente. O do Robert Blake, cara, isso traz uma camada metalinguística muito louca pra esse filme, né? Na minha opinião. E enriquece demais a nossa discussão aqui, né? Não, legal você ter falado do O.J. Simpson, porque, assim, é até algo que, pelo Lynch ter usado como uma inspiração pra ele, o caso dele, é até algo que explica, você pode tentar, né, algumas explicações, entender um pouquinho os caminhos que o Lynch faz nessa narrativa, né? Então, dentro da história, você tem um personagem que ele, como você falou, né, ele sofre uma metamorfose e se torna um outro personagem quando ele é preso. Isso pode ser metaforicamente aí, né? O caso do O.J. Simpson, que você falou, né, o cara até teve um surto, né, enfim, e cometeu um crime, que é o que pode ter acontecido, assim, na forma Lynch de fazer, né? O cara, ele cometeu um crime, ele se transforma numa outra pessoa, porque ele quer, né? Você comentou aí a fala, né, que ele fala, que é como se fosse uma pista mesmo dentro do filme. Ah, eu lembro das coisas lá, mas eu não lembro necessariamente como elas aconteceram. que isso pode ser até uma pista, né, pra você tentar encaixar algumas peças que você não vai conseguir encaixar. Você falou, o exemplo do Cubo Mágico é bem legal. E aí você, depois que você assiste, começa a pensar um pouco no filme, né, você entende um pouco desses dois personagens que seriam diferentes, né, um se transforma em outro, né, que tem uma outra vida, mas tem as conexões, e tem as suas, como eu falo, tem as suas diferenças, né? Então, se o Bill Pullman, né, que é um cara mais de boa, vive uma vida, assim, que tá desconfiado, né, da infidelidade da esposa, né, ele parece ter uma vida bem no automático ali, a outra personificação dele, né, que é essa pessoa que ele se transforma, é meio que o contrário, né? Então, ele tá, ele é uma, o cara tem problema de, né, de performance sexual, né, no, vamos dizer assim, seria o personagem dele real. No outro real, né, no outro, né, personagem, o Pete, é o contrário, o cara, né, ele é uma construção, uma versão porra louca aí do Fred, né? Então, de repente, você pode interpretar, porra, assim, então vamos pensar que o Fred, ele tá, né, como se fosse uma, foi preso, é uma fuga pra ele, né, ser uma outra pessoa, você pode interpretar do jeito que você quiser, mas mesmo assim, você não vai encontrar uma resposta, tanto é o Robert Blake, que é o personagem, meu, esse filme é bizarro, né, é fantástico, né, a aparição dele lá é uma aparição espetacular, até falar um pouco da trilha sonora, momento que encontra, né, o Fred e o Robert Blake, que é o Homem Misterioso, nem tem nome, né? Não tem. É, que pode ser exatamente aí uma, sei lá, um demônio, né, que aparece no meio do filme, ele aparece, você tem uma trilha de fundo, né, que ele tá num, o Fred tá num evento, né, numa balada, essa trilha sai, você tem um silêncio, que é só pro cara falar, então ele te dá um, a ausência da trilha aí também, é uma puta numa sacada genial. É cubo mágico mesmo, então você pode interpretar do jeito que você quiser, a gente conversando aqui, eu já começo a, você fala do O.J. Simpson, você começa a pensar, ah, então tem algumas coisas que fazem um link, e aí, pá, o Robert Blake é um demônio, ok, mas ele não tá, ele interage com outras pessoas dentro da própria história, né, então você não pode cravar que ele é uma coisa ou ele é outra, você não pode cravar que o Fred é isso, que o Pete é um, sei lá, é uma metamorfose metafórica, né, do Fred, você não pode cravar nada, realmente você tem que curtir a experiência aí também. Você falou do Noir, né, é bem isso o filme, o filme tem todo esse clima Noir, aliás, a primeira parte do filme, né, ela segue meio que um mistério bem comum, assim, você segue o filme super bem, né, até ter a virada, né, completa, que aí você tira completamente, mas você tem esse normal, você tem drama, você tem, né, esse mistério, suspense, você pode considerar que tem um lado meio supernatural ou não, né, porque isso pode ser uma metáfora também, enfim. A parte da trilha sonora que eu fiquei impressionado quando a gente reviu agora, né, no cinema, essa parte quando ele tem a ausência da trilha, né, que dá um lance muito legal, né, pra fala do Robert Blake, né, do cara misterioso, deixa ainda mais misterioso, mas a trilha também que o Lynch usa é muita música moderna, né, muita música eletrônica, então você tem a abertura lá que é o David Bowie, né, com uma música meio eletrônica, Nineteen Ails, né, e Marilyn Manson, né, aliás, depois a gente pode falar de umas figuras que aparecem no filme que eu nem lembrava, que são até curiosas, né, e tem, cara, tem o Tom Jobim, cara, tem o Tom Jobim na trilha também, cara, que é a Insensatez, lá, uma versão instrumental. Então, assim, o uso da trilha sonora que o Lynch faz casa super bem e dá um aspecto de mais loucura ainda pro filme, né, essa música eletrônica no meio ali, aí você quebra, você põe um Tom Jobim, né, um negócio mais bossa nova, meu, sensacional. A trilha também eu acho espetacular, cara, e é isso. Não, e é um trabalho fantástico do Badalamente também, né, cara, porque a trilha original do filme, ela é uma coisa de louco, cara, assim como todo o trabalho sonoro dele, né, a gente, sabe, conseguiu emergir muito nisso, sabe, prestar atenção porque, felizmente, a gente foi numa sala que, sabe, puta, tá muito caprichada nesse, tá preparada, né, pra colocar a plateia nesse tipo de experiência, e eu diria, cara, que, assim, um dos trabalhos do Badalamente que eu, do Lynch, que eu mais, na minha cabeça, que eu mais gostava, era dentro da série Twin Peaks, aqui, sabe, quando eu revi A Estrada Perdida, eu falei, caramba, esse trabalho também é fantástico, né, cara, é rico demais. E nesse lance ainda do Noir, cara, você perceber que existe sim uma coerência, apesar do filme, como todas as outras obras do Lynch, né, ele brincar com essa, com esse lance mais onírico, né, você colocar caras que são, assim, aparecem de forma muito aleatória no filme, como o Richard Pryor, né, fazendo seu último filme, né, Não lembrava disso. Nem eu. O Richard Pryor, o Henry Rollins, o próprio Marley Manson, né, que tem uma pontinha e tal, tudo isso, cara, você ver figuras aleatórias, cara, é muito próprio de sonho, né, todo mundo que sabe que sonha, que presta atenção no seu conteúdo de sonhos, vai perceber que tem a ver isso no filme. Só que ele consegue juntar com um tipo de clima que, pra mim, né, faz um link bacana lá com o Veludo Azul, que é aquele lance dos anos 50, né, que tem muito a ver também com essa questão do Noir. E aqui também, porque apesar do filme estar ambientado ali nos anos 90 mesmo e tal, quando você entra nessa piração do personagem do Pete, que, aliás, tem mais um tipo, um tipo, dois tipos, né, que são estranhos ali no filme, que é o Gary Buzzen, né, e o Robert Lodja também, né, que entra de um jeito, assim, bastante, bastante aleatório no filme. Dentro do personagem do Pete, você vê, em plenos anos 90, essa, essa iconografia dos anos 50, que é o, o garoto que gosta de carro, que pega um monte de garotas e tudo mais e tal, que não deixa de ser uma fantasia de poder pra um cara, né, que já é mais velho, né, já é mais, mais rodado, como o caso do Bill Pullman, né, e é fantástico você ver um cara que tinha acabado de sair de Independence Day fazendo um filme desses, né, cara. É, é uma coisa de louco. Além do que, eu acho que muito daquilo que, que faz com que a gente goste do filme, tá, é algumas coisas, assim, muito pontuais dentro dessa, dessa produção, que é, uma, a parte do saxofone no começo do filme é o próprio Bill Pullman que tá tocando, né, ele aprendeu, ele não era, não, não sabia tocar saxofone, aprendeu só aquela parte pra fazer, pra fazer o filme, e o, o Robert Lodja, eu não sei se você sabia disso, ele tinha uma mágoa com o David Lynch porque era pra ele ter sido o Frank em Veludo Azul, que é o papel, o papel que acabou ficando com o Dennis Hopper, e ele teve um surto na sala de espera lá, da audição, porque o David Lynch deixou ele esperando, ele chegou lá e falou, cara, desculpa, mas o papel já foi preenchido, ele ficou puto porque ele tava esperando uma cara, né, e quando ele vem aqui pro, pro Estrada Perdida, que assim, é um cara perfeito pra fazer papel de mafioso, de gangster, né, tava até em Sopranos fazendo um gangster, obviamente, o David Lynch pediu pra ele repetir na cena da estrada o surto, o xilique que ele deu na vida real, né, e, cara, que é outro negócio mega aleatório também, é um, sabe, o cara passa uma lição de moral no meio de uma surra sobre regra de trânsito, né, meu cara, pô. Eu quero que você tenha um manual de driver, eu quero que você estudasse esse, m****r, e eu quero que você compre as regras de Deus. Porque também tem gente que quer ser abstrato também e faz porcaria, né. Claro. Aí a gente vê que o Lynch é um cara que sabe, sabe fazer, por isso que a gente tem um, e é curioso que ele é um cara cult, né, ele faz um certo sucesso com muita gente, né, porque ele capta muita coisa dentro do filme dele, né, tem muita, muito sentimento que você tem ali assistindo que acaba agradando muita gente, enfim, pô, o filme é espetacular, cara. E é, e assim, só no pouco que a gente conversou aqui, a gente já falou de Noir, falamos de iconografia dos anos 50, falamos sobre imagem de sonhos, né, acabamos não falando de voyeurismo, né, que de uma certa forma o Veludo Azul também trazia isso, e aqui eu acho que é até potencializado pelos desdobramentos da personagem, das duas personagens da Patricia Arquete, né, que também tem um lance bacana de produção, porque até onde eu sei, ela nunca tinha tirado a roupa num filme, né, e ela consta que ela é super tímida na vida real, né, então foi um negócio, assim, complicado pra atriz, né, mas ao mesmo tempo você vê que o resultado ficou fantástico, né, você discutir essa questão da exposição da pessoa e tal, e tudo mais, dentro de um cenário que é abusivo, né, não só, você tem o casamento lá no começo, mas depois você tem essa exploração da imagem da mina pra outros fins, né, que aqui nem cabe a gente desenvolver porque já tá acabando, mas é bem isso, cara, cara, tem um rosário pra ser desfiado aqui que só da gente falar já dá vontade de ver de novo, né. Eu te disse que eu estava aqui. O que você fez? Me perguntou. Bom, e você aí que tá assistindo esse vídeo, já viu A Estrada Perdida? Concorda com o que a gente falou? Achou que a gente falou besteira? Comenta aí o vídeo, se gostou, compartilha, por favor. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora. Não esqueça de ativar o sininho pra notificação a cada novo vídeo. Procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Também não esqueça que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia, se apoia.se dá uma olhada lá no nosso programa de recompensas para apoiadores, é muito bacana, tem muitas recompensas, tem muita coisa legal, grupo exclusivo de WhatsApp com todos os editores do Formiga. E é isso, se não viu A Estrada Perdida, veja e comenta aí também. Voltamos na próxima quarta.